Log, log, camuflada, com pentão de goiaba A jacaré mordendo o pei, perfume que esse tá safado Cabelinho na régua, massa e melas ficam assanhadas Sabe que aqui na favela nós é o rei da cachorra Então joga sua safada, joga xéria é carnaval Então joga sua safada, joga xéria é carnaval Joga pro DJ do baile, o maquinista do trembado Então joga sua safada, joga xéria é carnaval Então joga sua safada, joga xéria é carnaval Joga pro DJ do baile, o maquinista do trembado Joga pro DJ do baile, o maquinista do trembado Então joga buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fode, fode com os cria que te deixa forte Então joga buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fode, fode com os cria que te deixa forte Fode com os cria que te deixa forte Fode com os cria que te deixa forte Cabelinho na régua máxima, elas ficam assanhadas Sabe que aqui na favela, nós é o rei da cachorra Então joga sua safada, joga xéria é carnaval Então joga sua safada, joga xéria é carnaval Joga pro DJ do baile, o maquinista do trembado Então joga buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fode, fode com os cria que te deixa forte Então joga buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fode, fode com os cria que te deixa forte Depois do McDonald's Até o direct Depois do McDonald's Até o direct Até o direct Até o direct Até o direct